Aqui é o começo da comunidade Brejo do Mutambau. Galera, eu estou vindo da região de Jaíba, exatamente do Projeto Jaíba, lá da casa da minha irmã. Um abraço grande para todos de lá. Minha irmã Cida, o Walter, a Debra e a Esté. E também nosso amigo aí, o Antônio e o Dão. E tem o Ismael lá do Alambique. Um grande abraço a todos vocês. Estou chegando aqui, galera. Já estou em Brejo do Mutambau. Vou passar aqui dentro da comunidade. Vou gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho aqui, desde o começo, sentido Varzelândia. Então, a gente está aqui do lado, perto de Tamboril, né? O pessoal conhece. E vamos sentido Varzelândia, galera. Vocês hoje vão poder conhecer mais uma comunidade. Aqui já pertence Varzelândia. Aqui é uma comunidade que pertence Varzelândia. É o norte de Minas, galera. É só pesquisar aí para quem não conhece, fica mais informado. Praticamente é uma rua só, né? Do começo ao fim. Se tiver, é poucas ruas, né? Tem essa aqui que é bem longa. E vocês vão ficar com o vídeo aí, galera. Porque eu vou deixar o vídeo rolar. E vocês vão vendo aí as imagens de como que é. As comunidades aqui da região. Eu chamo de comunidade. Tem outras pessoas que falam que é... Fala de outro nome. Mas eu chamo de comunidade. E é isso. Quero deixar um abraço aqui para o meu amigo, o Biute. Ele mora lá mais para frente. Lá na saída. Lá no finalzinho lá da comunidade. Ele mora lá do lado direito. Um grande abraço a todos aqui do Brasil de Mutambal. Beleza, galera. Então, só quero pedir para você, meu amigo, minha amiga, que não é inscrito no canal. Às vezes você está aí junto com a gente faz tempo. Mas não sabe, né? Se é inscrito ou não. Então, peço para você ir lá. Verificar se é inscrito. Se não for. Já se inscreva aí para fortalecer o canal com a sua chegada, né? Fortalece mais. E deixando aquele like no vídeo. E se você for seguir o canal mesmo aí, ó. Ativa o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos em primeira mão. Eu agradeço. De coração mesmo, galera. Muito obrigado aí a todos pelos comentários também, né? Muito obrigado mesmo. E é isso. Vou seguir para a Condado do Norte, galera. Vou deixar com vocês aí uma musguinha de fundo. Para incrementar o vídeo. E é isso aí. Daqui a pouco eu estou chegando em Varzalândia. Depois em Condado do Norte. Valeu a todos. Até o próximo aí, galera. Fica com as imagens. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.